O que é a leitura de alguns poemas que saíram pela editora Patois? Que sonho a cada instante, um vento que me leve para outro mundo, esse outro cada vez mais outro e mais distante. Sei que me espera junto a nada, onde fundaste uma demanda de torrentes e de espinhos. Mas como aderir às rochas nuas e às estrelas frias de teu mundo, que segue além desse meu vasto desamparo? Trago um deserto de pedra e areia dentro de mim e é quanto me basta. Vivo as noites sem luar de meu país e suas províncias não aspiram senão à paz romana diante dos conflitos que me arrastam. Levo em silêncio um pacto de armistício às jovens cidades que moram nos ermos de mim e tramam rudes sedições. O meu país se move entre esperança e desencanto, algo que procuro e de súbito abandono, arco e flecha, pedra em nuvem. Não espero e nem desejo a secessão de meus estados, mas a beleza da mulher que me beija nos lábios como um deus. Outro poema diz A noite é fria e as estrelas brilham ao longe. É preciso sofrer a vastidão, como quem se entrega ao sacrifício de um deus. Passei da insônia escura ao candor da Via Láctea. São tantas e tão diversas as formas de sondar a beleza. O cão maior e a estrela sírios, a mais brilhante de todo firmamento. Antares, rival de Marte, sendo outro o seu vermelho, quase tão forte e vivaz. Sagitário, com seu arco esplendoroso e as vastas nebulosas que se adensam da cauda do escorpião aos braços do arqueiro. A nebulosa da lagoa, a trífida, a ferradura e outras muitas como a M55. Meu sono químico se perde no silêncio, em que ressoa a mais profunda paz e vem. Antes que Lúcifer desponte, rompendo a escuridão com a força de seus raios. Antes que Lia volte a perseguir com seus latidos gatos mariposas. Ei de voltar sereno aos braços da manhã, para caçar as formas da beleza mais funda e mais severa. Uma lembrança de minha mãe ao piano diz. Um acorde ao piano e a leveza de tuas mãos aveludadas. Irredutível o modo de pousá-las como pássaros migrantes no horizonte claro escuro do teclado. Melodias que me visitavam na infância e que seguiram pelas noites tantas em que voltei ao piano sob o clarão da lua que sonhavas. E a partitura tenho a frente aos olhos, mas nesse mesmo piano falta-me a chave de silêncios e trinados. Não os da música, que estão onde devem estar, mas o modo de chegares a Debussy. A tua digital no plano das secretas harmonias, as águas claras da Toscana, os bosques da Versilha e tua difusa, feliz melancolia, quando te davas a contemplar a noite na longa profusão de teu olhar. Ao vivo o sobressalto a que me entrego, não vejo o piano, a lua e nem tampouco o céu, tão tímido de estrelas, mas o modo pelo qual tento o segredo de uma forma que me sustenta e rapta. Finalmente, caros amigos, alto poema. Marco Luquezzi é o nome de uma nuvem, árdua, pluriforme, ligeira e imperscrutável, que se desmancha na medida em que se mostra, tão maleável como um serafim, tão orguloso como um paquiderme, um poço estranho, mudo e longilíneo, o medo para fora e o grito para dentro. Marco Luquezzi, nuvem, paquiderme, fera, abismo sem fundo, anjo da terra, monstro de cega e fatal contradição.